Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado chinelinho. Se você gostou, deixe seu joinha se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou do nosso chinelinho de hoje. E pessoal, se vocês querem peças para fazer chinelos como esse, nós temos uma loja lá na Shopee, está aqui na descrição desse vídeo. Temos pecinhas para esse, para outros chinelinhos, artesanatos e bijuterias. Temos também uma lojinha de mantinhas prontas, está aqui na descrição, pérola-castellani.lojavirtualnuvem.com.br Vá lá e adquira sua mantinha. E para fazer essa lindeza nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Pérolas de 4 milímetros. Eu estou usando esta vinho, pink e rosa. Pérola de 6 milímetros branca. Pérola de 10 milímetros branca. Cristalzinho de 10 milímetros rosa. Agulha 7 ou 8. Fio de nylon 035. Tesoura e alicate. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Bom, pessoal, eu cortei em torno de 2 metros e 30 de fio. Amassei a pontinha, pus aqui na minha agulha. E vou pegar 4 pérolas número 6 para começar a nossa traminha. 4 pérolas, 6. Vou até o fim do meu fio. Faço um nó. Dois, bem apertados. Três, todos no mesmo lugar. O nó está aqui, eu passo aqui nessa pérola. Vou puxar o nó lá pra dentro. E passo na pérola seguinte. Ficou assim. Corto bem rente. E vou continuar fazendo o meu trabalho. Essa aqui, gente, esse é um entrelaçado chamado cabecinha de Mickey. Ele é bem básico. Então, eu pego 3 pérolas, 6. Passo de volta nessa pérola que está saindo o fio. E eu passo no sentido do fio. Aí, eu vou andar nas duas pérolas seguintes. Puxo bem. Pego mais 3 pérolas número 6. 1, 2, mais 3. Venho aqui no sentido do fio. Ando nas duas pérolas seguintes. E pego mais 3 pérolas número 6. Aqui. Passo aqui no sentido do fio. Ando nas duas pérolas seguintes. E pego mais 3 pérolas número 6. Passo aqui no sentido do fio. E ando nas duas pérolas seguintes. Lembrando que essa é uma manta pra um chinelo 35, 36 ou 37, 38. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou deixar as minhas pérolas 6. Vou trabalhar com as pérolas 10. E essas pérolas 4. Ah, não, eu ainda vou trabalhar com duas pérolas 6. Ó, ainda vou trabalhar com duas. Vamos lá. Eu vou pegar uma pérola 6, uma 4, uma 10, uma 4 e uma 6. Essa sequência. Vem aqui no sentido do fio. Ficou assim. Aí, eu vou andar na 6, na 4 e na 10. Beleza. Pego duas pérolas 4. Uma pérola 10. E mais duas pérolas 4. Volto aqui nessa 10 no sentido do fio. Passo nessas duas pérolas 4 e na pérola 10. Pego mais duas pérolas 4. Uma 10. E mais duas pérolas 4. Passo aqui no sentido do fio, na pérola 10. Venho nessas duas pérolas 4 e na pérola 10. Duas pérolas 4. Uma 10. E mais duas pérolas 4. Passo no sentido do fio. Ando nessas duas e na pérola 10. Nós temos quatro pérolas 10. Eu tenho que ter 6, tá? Então, vamos fazer mais duas. Ó. Duas pérolas 4. Uma 10. Duas pérolas 4. Passo no sentido do fio. Passo nas duas pérolas 4 e na pérola 10. Novamente, duas pérolas 4. Uma pérola 10 e duas pérolas 4. Passo nessa 10 no sentido do fio. Ando nas duas pérolas 4. E na pérola 10. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma pérola 4. Um cristal 10. E duas pérolas 4. Certo? Vou passar nessa pérola 10. Aí, eu determinei que onde está a uma pérola 4, é o lado de dentro. E onde está, onde estão as duas pérolas 4, é a parte de fora. Então, eu passo nessa pérola 4, no cristal 10. Aqui, eu estudo lá de fora. Então, eu vou pegar duas pérolas 4. Uma 10. E uma pérola 4. Volto aqui no cristal, no sentido do fio. Passo nessas duas e na pérola. Agora, eu vou voltar o que eu estava fazendo. Eu vou pegar duas pérolas 4. Uma pérola 10. E mais duas pérolas 4. Vem aqui no sentido do fio. Passo nas duas pérolas 4. E na pérola 10. Aí, eu vou ter que ter 6 pérolas 10. Pra depois começar a fazer... Não embolou. Pra depois começar a fazer com as pérolas 6, né? Então, olha. Eu tenho aqui, ó. Uma, duas pérolas 10. Preciso ter 6 igual essa. Então, quando a gente tiver 6, eu volto com vocês pra gente fazer a outra... A outra parte. E aqui, ó, lembrando. São duas, quatro. Dez, duas, quatro. Passa. Aí, anda aqui e vai sair na 10. Duas, quatro. Dez, duas, quatro. Passa. E vamos fazendo assim. Bom, pessoal. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aí, eu vou pegar... É... Uma pérola... Quatro. Três pérolas 6. E mais uma pérola 4. Desse jeito aqui. Passo na pérola 10, no sentido do fio. Vou caminhar pérola 4 e duas pérolas 6. E agora, eu vou fazer as nossas cabecinhas de Mickey com pérola 6. Pego 3. Passo nessa pérola 6, no sentido do fio. Ando em duas. Se eu contar pelos miolinhos, eu tenho um, dois. Vou fazer mais três. E aí, eu volto com vocês. Fizemos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Estou aqui. Eu vou... Caminhar aqui pra chegar nessa parte. Então, andei nesses dois. Ando nesses dois. Ando nesses dois. E eu saí para a parte de dentro. Então, vamos lá. Vou andar na pérola 6 e nessa pérola 4 aqui. E aí, eu vou pegar uma pérola 4, rosa, uma pink, uma vinho e uma pink. Essa sequência. Desço até a minha traminha. Aí, essa rosa que eu coloquei, eu vou passar a agulha nela e nas duas rosas seguintes. Ó. Na rosa que eu coloquei e nas duas rosas seguintes. Ficou assim. Aí, eu vou pegar uma rosa, uma pink, uma vinho e uma pink. Desço. Passo na rosa que eu coloquei. Passo na rosa que eu coloquei. E nas duas rosas da base. E nas duas da base. Então, eu vou fazer até chegar na parte do meio, pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o meinho. Pessoal, estamos no meio, na parte de dentro, que é onde tem uma aqui e uma aqui. Então, eu vou pegar uma pérola rosa. Passo nessas duas aqui. Aí, aqui é pra ficar aqui, ó. Eu vou pegar uma rosa. Essa é pra ficar aqui. Certo? Aí, eu vou pegar duas rosas. Três. Uma. Duas rosas. Pink. Vinho. Pink. Desço. Eu vou vir aqui, ó. Nessa rosinha aqui do lado da pink. De baixo para cima. Certo? Aí, eu vou pegar uma rosa. Eu estou aqui, certo? Eu tô... Uma. Duas. Venho na terceira. Tô aqui, ó. Tô saindo aqui. Uma. Duas. Venho na terceira. Ando uma. Duas. Três. E mais uma que eu coloquei. Vamos puxar. E agora, eu vou andar duas. Certo? Bom, agora, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou pegar uma rosa. Pink. Vinho. Pink. Desço. Volto nessa rosinha que eu coloquei. E ando em duas. Então, agora, a gente vai voltar a fazer o que a gente tava fazendo, tá? Então, vamos fazendo até chegar aqui e até aqui, ó. Até essa. Aí, eu volto com vocês. Pessoal, fiz aqui a parte de cima, né? A parte de dentro. Passei aqui nessa pérola quatro e na seis. Aí, eu venho nessa seis aqui. E... Nessa seis e nessa quatro. E vou fazendo a mesma coisa até chegar aqui no meio. Chegando aqui no meio, eu vou fazer com vocês. Pessoal, chegando aqui no meio, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Rosa. Pink. Vinho. Pink. Passa na rosa e nessas duas rosas. E aí, a gente vai fazendo ao longo de toda a carreirinha dela até o fim. Quando chegar aqui no fim, eu venho com vocês pra gente arrematar e depois aplicar no nosso chinelo. Chegando aqui, pessoal, olha. Eu vou passar nessa pérola seis. Aí, eu vou vir aqui. Fiz uma voltinha, passo dentro, faço um nó. Novamente. Dois nós. Novamente. Três nós. Passo dentro dessa pérola seis. Escondo o nó. Caminho um pouquinho aqui em algumas pérolas. Corto bem rente. E agora, nós vamos aplicar no nosso chinelo. Eu cortei, pessoal, em torno de um metro de fio. Vou começar aqui por baixo. Por quê? Porque eu não vou começar com o nó, tá? Então, venho aqui. Seguro essa ponta e a outra ponta também. Puxo pra centralizar. Essa parte que está sem a agulha, eu ponho aqui no fim. E dou uma enroladinha pra não me atrapalhar. E vou começar a aplicar a manta no meu chinelo. Eu vou começar por esse cristal aqui do meio. Vou aplicar aqui. Certo? E agora, eu vou aplicar a pérola dez. E vou aplicando só as pérolas dez aqui do meio. E depois, eu vou aplicar só as pérolas seis do meio. É bem simples a forma de aplicar. Ó, a dez. A dez. E vou aplicar só as pérolas dez, depois essas pérolas seis aqui do meio. Quando eu tiver com ele já aplicadinho só pra fazer o arremate, eu volto com vocês. Chegando aqui no fim, pessoal, eu vou aplicar essa pérola. Subo aqui próximo de onde eu desci. Pego esse fio de nylon que eu desci aqui. Fez uma voltinha, passo dentro, um nó. Novamente. Dois nós. Novamente. Três nós. Aí, eu jogo aqui dentro. Caminho um pouco. E corto bem rente. E assim ficou pronto o nosso chinelo de hoje. Essa é a nossa sugestão. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto